O livro todo. Não, o livro todo não. Estás a ver do tipo... Não, mas teve algumas cenas que improvisaste. Estás a ver? Eu tenho essa capacidade de fazer freestyle, pode ser. Só que, epá. Não vai lá, vai nesse Wii. Dessa vez, depois vai nesse Wii. Troca. Vou botar daqui no Wii, no primeiro. Porque você sabe, pá. Essa cena de ter vários gostos, traz problema, mano. Aquilo que você está chegando no palco, o nigga vai rimar primeiro. Tá, rimar já o que? Você vai rimar primeiro. Meu Deus. Essa é a maracutaia, bro. Então, admita-se que tem gajos que escrevem para os Wii que vão batalhar. Mano, o que está em jogo é kumbu. Todo mundo só sabe. A plateia só sabe que... Quem está na RPL, a possibilidade de ganhar vários kumbus. Dinheiro mesmo, caché, bro. Então, essa cena, mano. O dinheiro influencia várias pessoas. Está aí junto a trair Jesus. É atrás de quem? Dinheiro, dinheiro. A estabilidade financeira influencia. Isso é todo mambo, bro. Porque se eu for um ghost, escrevi para ti, pá. Foda-se, o Wii me pagou 40 pau. Foda-se, o adversário dele... Tá 60. Eu niga aí, eu niga aí. Não dá 60 pau, não tem uma amizade com ele, tá vendo? E, pá, 40 pau. Paguei a propina, dinheiro acabou. Passei, vai ganhar, passei, tipo, uns 400 ou quê. Vou nesse Wii, qual é o Wii? Eu tenho barras daquele Wii. Qual é a ideia? Se você me desce a hora 60 ou 70, te dou. Oh, mano. Ele dá, não quer saber, pá. Ele não vai estar no palco, ele não vai... O problema não é dele, mano. Oh, é o kumbu, mano. E você não falou que a minha irmã já deu um round? Ei, já... E isso se acontecer comigo, eu falo claramente. Você rimando o primeiro round, tipo, você rima o meu primeiro round, tá? É? Mas a minha irmã já está na beca, está no caderno, não está na beca. Eu vou rima, 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 eu vou rima, eu vou rima, eu vou continuar, só pra não estragar a festa. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, mano? Oh, vou rima! Vou rima, eu paguei também. Oh, mano, eu vou rima, eu vou fazer o quê? Oh, bro! Não perca, na Ipandi TV. Eu disse lá, temos família, mas não temos assim muito contato. Foi assim, eu digo de repente, porque foi um de antes. A trajetória de Francisco Júnior Cassova Nambi, a.k.a. Feite Bruxo. Ainda me lembro, como se fosse ontem, eu tive uma batalha de experiência com Mente Mágica. Antes do Mente Mágica, eu já tinha uma batalha contra o Brasa. Para o vencedor da temporada, estava previsto lhe ser dado a motorizada. Uma trajetória de resiliência. O vencedor da segunda temporada vem com tudo para a T3. Estreia na Ipandi TV. Estreia na Ipandi TV. Estreia na Ipandi TV.